Uma ação policial que contou com a ajuda de cães farejadores terminou com a prisão de um homem de 32 anos e a apreensão de drogas, celular e dinheiro. O caso foi registrado no bairro Operários. O soldado da PM Murilo Freitas gravou um vídeo. Durante o patrulhamento no bairro Operários, na cidade de Mantena, com o intuito de reprimir o tráfico de drogas, recebemos denúncias que um autor estaria comercializando drogas no local. O autor foi localizado e durante o rastreamento foi abordado. No local que o autor fazia a comercialização, foi localizado com a ajuda da Polícia Militar do Espírito Santo e o Canil, vários entorpecentes, sendo eles 15 buchas de maconha, 2 tablés de maconha, R$ 125. Também foi apreendido o celular que o autor usava, sendo este utilizado para fazer a comercialização do entorpecente. O autor foi entregue na delegacia de plantão em Governador Valadares para a Polícia Judiciária.